Humo Palmadinha de amor Não dói, não dói Palmadinha de amor Não dói, meu bem, não dói Palmadinha de amor Não dói, não dói Palmadinha de amor Não dói, meu bem, não dói Quando eu quero te encontrar Rancho Grupo folclórico histórico ou melhor, uma associação de professores do Planalto Mirandês da zona de Bragança. Ah, é você que é os politeiros de Miranda? E por que a roupa é a roupa tradicional que já usam isso? É uma roupa tradicional, num traje... Não, tem a ver com o próprio uso dos tecidos que eram usados na altura. É comparado ao traje minhote das raparigas? Não, não tem a ver, só ao nível da cor, tudo o resto é diferente. É a saia, é a mesma saia? Sim, é uma saia. Ah, mas sem calça. A rendinha e tudo. Aí é os professores a que se dedicam a fazer isto? Divulgamos a cultura, é um grupo só de professores, uma associação de professores, de três conselhos, Vimeoso, Miranda e Mugadouro. E, portanto, a nossa missão é divulgar isso na escola e divulgá-lo também, a nossa cultura, a cultura daquela zona, por onde nos chamarem, por onde quiserem que nós a divulguemos. É nessa terra que se fala o mirandês, não é? Exatamente. Também, é uma língua oficial, é a segunda língua oficial em Portugal, e já está designada como língua mesmo oficial. Mas, poxa, falta um grupo, um grupo folclórico que cante duas ou três canções nessa língua, para que as pessoas... Não falta, se tiver tempo suficiente para nos ouvir, ouvirá canções em mirandês. Em mirandês. Em mirandês. Dançadas em mirandês, portanto, a nossa associação tem duas componentes. A componente das danças de terreiro, as chamadas danças antigas de terreiro, e tem a outra componente, que é a dança de pauliteiros. Portanto, é duas... Os pauliteiros, é bater com os paus, é uma dança guerreira? É uma dança guerreira. Os paus simbolizam as armas na altura utilizadas. E, portanto, isto é tudo muito cronometrado, batimentos sinculpados, e pronto, às vezes há as armas, normalmente não. Até quantas horas de ensaios por mês? Quinzenalmente, cada 15 dias, e quando temos atuações de má responsabilidade, como é esta, acabamos por fazer ensaios muito mais sistemáticos. Juntamos em Vinhoso, e todas as pessoas se deslocam para lá e fazemos ensaios semanais. Os espetáculos em Portugal. Em Portugal temos vários espetáculos, tivemos uma semana agora em novembro na Índia, 10 dias, onde representámos em Goa, concretamente, onde representámos a cultura portuguesa. Foi o Ministério da Cultura Portuguesa que... O Ministério da Cultura Portuguesa, em Goa, o consulado de Goa, convidou-nos, enquanto grupo de professores de divulgação da cultura, fomos lá a fazer em novembro. Ah, mas é bastante bom. Nós vamos filmar e depois fazer ver... Minta agora, minta. Minta agora, minta. Minta agora.